Olá pessoal boa tarde pessoal quem estiver vendo este vídeo aqui vou mostrar um problema que eu tô tendo com o extrator é o extrator quando eu comprei isso aqui funcionava só esse lado aqui que é da grade controle grade lá tá entendendo e tudo bem tudo legal não dá ficar suando aqui tudo bem não era aquele vazamento escorrer e pingar não mas aí pessoal teve um problema e eu estarei o conjunto de lâmina igual vocês estão vendo um vídeo aí que ele tinha um conjunto de lâmina mas vivia parado aí tive que comprar dois cilindros mangueira aí eu peguei é ativei esse outro lado aqui ó mas acho que eu ativei e mandei um cara que que aí o cara disse a pai leva para fulani que ele repara isso aqui bem para comprar um novo não na época tava com dinheiro para comprar um novo viu aí peguei ele e para o cara reparar cara chegou cobrou o faltando 300 reais para comprar um novo tudo isso aqui novo viu e fui na onda do cara e mandei reparar moral da história no primeiro dia isso aqui começou a se vazar todinho indica o cara foi me entregar eu pedi garantia o cara disse que não dava não aí o cara me cobrou disse que trocou válvula trocou não sei o que eu sei que não presta não a gente tá trabalhando com a lâmina a lâmina fica abaixando tá entendendo fica uma porcaria para você andar na estrada você tem que acabar tendo aqui de vez em quando vaza óleo aqui eu ando com um balde aqui não sei se vocês vão ver no vídeo eu ando com um balde aqui juntando óleo botando aqui vou clavar vergonha na cara vou comprar um novo mas eu não vou falar mal do serviço desse homem não viu que era para meter o pau e falar mal só que outra coisa eu não indico mais tá entendendo o jeito que o cara me indicou ele eu não indico ele mais para ninguém tá entendendo viu que ele fez comigo com uma covardia que que disse isso aqui não dá reparo então não vai prestar porque ele não falou a realidade aí que é que eu fiz para trabalhar com isso aqui eu vou me transportar para parte ó eu fiz isso aqui ó essa mãozinha de força tá vendo não botei uma estourinha por dentro para não pegar no cilindro e ando para as partes assim ó viu porque se eu for aí tá dando a lâmina fica abaixando devagarzinho mas fica já que o leão está encostando no chão aí eu sei deixar aí no comentário de vocês se vocês já tiveram um problema com isso aqui e eu mexo não tratou tudo tudo não tratou mesmo se for para puxar um comando hidráulico que eu puxo daqui ó tá entendendo eu não gosto de puxar daqui sabe por quê que força muita bomba e essa parte aqui debaixo da cadeira da gente esquenta muito e isso aqui já esquenta aqui com calor e vai lá fica mais perto dos países baixos da gente né aí vocês sabem como é né aí eu vou comprar um bicho desse aqui novo vou comprar um comando duas lavancas duas saídas está aí o cara fez essa uma palhaçada comigo aí eu uso isso aqui ó ó é todo poeirado pegou um cirris e parece que eu vou pegar um pé de cerca nesse dia aí para mandar um rico a vocês e isso aqui ó tá uma folga danada eu falou pessoal eu quem tiver é passado mesmo que eu passei com isso aqui que eu ainda tô passando botei no comentário